Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo Bom dia gente, estou aqui no sítio de Hugo, como sempre Mostrando a palma E chegou dois rapazes de boa vista, Lucas e irmão dele Bom dia a vocês aí, aqui é Lucas, de boa vista e irmão dele Quem daqui vai dar uma vaca de Hugo para ver se faz negócio, né Lucas? É, vai estar certo Mas trouxe o seu carro já rapaz? Lucas, agora já aumenta o preço, só trouxe o carro A vaca é essa aqui Oi? Esse ferro teu é de mesa ou não é de uma coisa? Uma coisa não Não tem de mesa? É ferro de mesa que foi minha É da minha família, é do meu avô Agora foi de cada uma de mesas e a filha também ficou Isso é que sou? Isso é de menino Isso é bem diferente É Eu sei que cada um dos caras que foi lá E agora está de volta Ah, não, não está de novo Não está de novo Está preçando o tempo, não está de novo Você está aqui É uma vaca comelheira, acaba se anima mais, né Lucas? Ó, ela vai ter uma alinhada, mas tem esse peixinho E já diz isso que está em tempo Mas eu não vou utilizar Se ela está em outro, foi coisa que aconteceu daqui também Agora só que ela tem uma alinhada, não cuida aquele morado Ela tem uma alinhada, não trazem direito, mas até com o excesso em frente E o macho até enquanto não foi Mas 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 não foi Não foi Não foi Eu tinha aí Eu tinha aí Eu tinha vendedor para matar Mas não fazia isso Onde nós não matamos nada para ser perdido Ele mesmo quis comprar, né? É preciso de raça Mas eu achava que a vaca era perdida Para mim é uma alinhada para matar o senhor Eu estava com a vaca da vaca e eu falava que vai lá Mas não é assim, entendeu? Mas não é assim, não é assim, não é? É só a coisa da lei, né? Porque tem uma sensação, né? Não é assim, não é o caminho Lá tinha o avô que não almoçou Era até dele Não almoçou, ele não almoçou não É? É piso da avó, deve sentar aí Ele teve três filhos lá, ele não almoçou Ele teve três filhos, mas ele não almoçou Ele não almoçou, não almoçou não Não almoçou não Para se acostumar, você não almoçou É, mas não almoçou Já vem na... já vem no sangue mesmo, né? É Daí é Tratado Lá Tetão é 관ática Fiquez Para lá E aí 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 É uma rápida, mais quarenta e mais quarenta e mais quarenta e mais quarenta. E eu vi a panela de UPA. Eu quero que o centro de casa de UPA e o carro. Eu vou dar de uma frente aqui. Olha, o que você tem aí? Ela tem carro de um aqui. Lá você sabe muito isso, tá fazendo algo, né UPA? É. E o meu nome do rapaz lá, o treinador da RUDANTE? Parece nada. Está lá ainda? Tá. Olha aí. Aquele bicho é doidinho. Eles viram uma carreira na moto, rapaz. Doidinho, isso. Eu só dou um negócio que você fez aqui, viu? Alô, daqui. Se o papai trabalhar, assim no tempo que eu trabalhei, se prestei, se o papai não pegava. O daqui, o pai é velho. O que eu fiz até hoje, ele aceitou. Eu sanguei a rapa maliceira na palma de dentro, com o rabo e o tambor de 200 metros. E fiz um... Arrumar uma cangaia. Aí, os caras falam um tambor. E o macanguete é o tambor do rabo. Os caras falam um tambor, e o rabo não pegava. Os caras falam um tambor, e o rabo não pegava. Dois dias já passaram um cabaio. Do burro? Do burro. Com dois anos numa banda do tambor. E dos caras falam um tambor, e esse mundo não corriu. Tudo bem, que espantou. Se botar no dewash, tu não pega nem na corda, mãe. O dewash é bravo? É espantado. É sagrado. A banda aqui, tem reina em goles, tu? Cabo, mano! Busque pra exemplo que burro tem medo, né? Busque pra mente ficar problema. Porque um burro não pode ser muito monso não. Burro se for muito monso é de trabalho de festa. Eu não empresta. É. Se for monso, monso não empresta pra nada. Burro tem que ter cosca, tem que ser... Tem que fartar, tem que morder... Burro se for monso não empresta pra nada. O Diego é uma cosca da mulher, cheguei aqui. No meu um dia, a cachorra carregou uma sacola de tiro e chuveiro, assim, de sacola. Uma sacola cheia de sacola, pronto, né? Aí eu tava assim, dentro de trás da carroça, eu apanhei assim, sacudindo em meio dos pés dele. Ele tanto batia os pés no chão, como jogava pra cima. E a ideia desse rapaz, mal o outro. E essa mulher lá, ele mataria. Ela mataria. Ela da outra vez que morreu. E agora ela ainda me caminha. Bota na batalha. Não é que brincadeira ali, mas tá parecido. Essa é a minha vida. Aí foi o que que ele fez? Seu vizinho remoto ali, aí eu morri da piseira. Eu dava muito a mulher também daqui. Aí pô, a gente pode fazer um vício. Esse é o meu sobrinho. Aqui nós pega a mulher assim. Aí arrumou a rede do cabelo na mão da piseira. O meu olho assim, aí passou, aí a piseira tirou no chão. Aí pô, eu peço a piseira. Se ela alguém riu a cara da cabeça. Eu peguei a seca. Pegava nisso. E a ferreada que meteu da raquina. E esse vinho assim, eu fechou a seca por aí. Aí eu ratei com tudo. Aí quando chegou na seca, virou a ovelha e arrastou um pedaço na seca. E foi assim, mano. E quando ele tá dentro de verra por aí agora, ele tá tudo bem. Ele vem correndo, eles atrás, com a gente de pé, para eles pegar, para pegar o boi e amarrar até eu chegar. Eu olho menino, que não faz nem fruto, não é menino. É menino. É menino. E aí ele tá demais. Ele disse, essa sacolinha é a cara. Ele tem que ter esse burdão pulo. Aí eu putei. Joguei dos pés dentro. Aí quando ele tem o pé, meu filho. Aí ele saltou, ele pulou, ele pulou bala. Ele passou o dia dando esturro. Pra salvar aqui um de nós. Mas menino, não é? Menino que não fiz a traquinade, não tem saúde. Não, mas esse daí era pior. É, eu era meio danado. Pô, minha pegou o carro lá no meio da rua sempre naquele tempo. Não tinha movimento, né? Putou a camisa na cabeça no carro lá, rapaz. De meio da rua. Pra parar, rapaz. Pra parar. Pra parar. Pra parar no carro correndo de meio da rua. Tampar os olhos. Tampar os olhos. Tampar os olhos. Tampar os olhos. Tira o cabelo e depois só tampar os olhos de cavalo. Mas isso é quando é menino. Tem animal sofre na mão de criança, né, bicho? Menino de dez anos, oito anos. Que você gosta. É... Esqueceu a tirada. Ea, rogando a tirou? Ele� curedou a ele. Aqui ahí lerola, lúcan. A tua roca. Elé, tuителей. Eu não fui rápido E ela tá lá espagando no carro de garrafa Ela não tá usando o aqui E ela não ficou assim Ela é isso demais Ela deu 37,00 Eu tô com o vídeo ainda pra ele sair Tinha dado 20 de manhã Bem 20 de ontem ela tinha mais de manhã Mais que esse E de noite Tá lá no viô, não tá ouvido ainda Ontem a noite a gente tirou aqui E deixou o bezerro toda a vida mais velho Mas o caramba tendo bezerro é bom Que limita os peitos e não tá vindo também, né? Agora aqui não derrama Se lavar o velho assim Não tá depressa A minha alvaca que não tem é essa Que derrama leite demais, ó Essa aí é a minha alvaca Quem não entende que você tem leite demais, né? Mas ela é boazinha de leite, né? Ela vem tá dando leitinho agora E a minha alvaca que tem leite Que é a minha alvaca que tem leite É a minha alvaca que tem leite Ela tem leite aqui Que eu acho que é boa aí pra fazer Que eu gosto de leite É a vez que o dedo fez É a vez que o dedo fez Sai da minha alvaca, né? Eu não entendo que ela Ela ficou ela, que ela sentou a rata que ela Ah, não deu o que tinha ontem Eu quero ver que ela arrangou E meiu Ela vai ouvir do dizendo aí É lá noitado, por aqui, ontem de manhã, de noitado, dia 17. Mesmo em 17 a gente fez um. 17. Mas é o correto, se vai no zero, olha. Pode apapar, ó. Vai lá, não, vai pior. Vai piorar, não. Vai piorar, não. Tá bom, não. Tá bom, não. Já não sei quando me cai rosa, eu me tirei. Porque olha, não tem que comprar a vaca sem olhar, não. Nem que o cara tenha confiança, mas o correto é olhar. Se eu não fazer isso, até se eu fosse eu ter ido dizer que ela tinha que ir embora, e ela tinha que ir embora, não me respeitei. Não, isso, nem nunca. Mas pra mim, se eu não vender, não tem que eu não, porque eu fui a juiz apesar de casa. Sabe o que eu vou, Odé? Eu vejo que minha índia, é essa. É essa, sim, eu pudei na cabeça, tô sim, mesmo, isso. Vai vir na vaca dessa, tá vacaificado. Sim, mas eu gosto da cabeça, se é pra vender, desde 12, 12, 12, 12. Tem um limite de 10, né? Quando faz 5 a rota, eu vende 5 vacas, eu tenho que vender. Só o outro eu não tenho, rapaz. Eu acho que agora, todos os 5 de peste, tem que pagar a rota. Aí tem 20 de comércio, não acaba vendo mais barato, mas... Eu não vou deixar, deixa a roca, a gente tá na capa, eu não vou deixar a roca dessa, né? Tanto trabar o tal. Se for a roca dessa, não é? É? Luca, o que tava bestíssimo, mas ele nunca, quer uma roca minha, Luca, aquela roca fora. Não, mas eu não, isso eu disse a você, que eu não falo da roca pra fora, não. Um dos caras que eu me espelhei na vida de criar uma roca foi seu pai. E esse, mas não é meio parecido, ele não gostava de guardar, eu vendia a roca. Ficava ficava assim, empurrado, ele não compara melhor que tivesse? Seu pai era assim, né? E a história dos rumensos, é verdade ou não é? Que o rapaz dos rumensos não aceitam? Meu conto aí. É? É? É, é, é. Você sabe a história da verdadeira? A verdadeira não sei, mas eu estou na vida de todos minhas, que esse pastor dos rumensos não aceitam. Agora ele nem usava a conta não, né? Ele tava fechado, aí ele só fez, pegou a assina dos rumensos, aí botou esse outro passado, agora pegou assim no tronco do rapaz. Mas o que mais passou? Caiu só a muqueca lá do outro lado. Foi de quente mesmo que eu sujo. Aí eu não sabia, senhor. Ah pois é, Luiz, mas rapaz, o que sabe... Eu não acredito não que Luiz, que eu ponho a raca das minhas, os sucos das vacas são boas rapaz, mas eles não acreditam. Qual condição você não acredita? Eu não tenho um conto de dinheiro pra ele não, rapaz. Eita, como é? Olha a raca... Eu achei que aqui não tinha nem o Eduardo tio não. Toda vida é difícil. Porque aí já vem de muito tempo ali, né? Então tem... Como é rápido na vida? Sim, mas aí você veio melhorando, né? Você não entrou no... Você não mudou mais prato, você melhorou, né? Melhorou. Você não mudou e não mudou. Você não mudou e não mudou. Ele tanto comprou a raca como vendia, né? Tem engraçado. Agora também tem uma coisa, os cabos gostaram de comprar vaca aí, eles dizem, ainda é de comer, vai fazer quanta ração de vaca pra eles, que você vê a gente de vaca. Não era assim? Não tem carne, né? Não tem carne. Não tem carne. Como você vê ela, eu não sei nem. O esquerdo também tem mais capacidade de armazenamento. Eu acho que como é que é? O hubo da vaca o quê? Menos carnudo. A vaca também não se posso tirar de adoecer. Menos... Como ela é de pé, né? Que nem chamam, né? Tem mais espaço, esquenta menos. Tá entendendo? É como a gente tava passando, pra quem não sabe, tá entendendo? É no caso, se a vaca tiver o hubo de pé, que nem dizem, aí ela esquenta menos. Só que ali, Felipe, ele tá assim. Ô, Lucas, só que uma vaca acima de 30 litros, né? É que fraca é abaixo das minhas, né? Mas não é isso, ele manda. Mas o certo mesmo é de 30 pra frente mesmo. Pra compensar, né, Lucas? Mas tem que sobra mais coisinha, né? É. E você com duas vacas dando leite de um, né? Duas vacas dá mais trabalho, né, Lucas? É. Tem que comprar, né? É. O gesto é um padrão, né? É um getsro, né? É um gesto, né? É um gesto ou um gesto? É um gesto, né? O gesto seria um opção bom pra... pra pros alô, né? É... É taurino, não é um gesto holandês. É... O gesto misturado com o holandês é bom também, né? Eu havia umas vacas lá em Henrique, muito boa de leite. Meu pai possuía uma vaca, ela foi até misericórdia. Ela chamava meia lua, uma vaca vermelha com uma meia lua assim na terra. Um vermelho meio escuro. Ela era uma girolanda. Ela dava leite por conta dos gramas. Ela quando paria, meu pai tirava dois peitos de um lado, tirava dois peitos do outro, tudo. Ela já arrastou no chão. Ele tinha que ir pro outro lado, né? Foi indo, foi indo, deu muito leite. Ela inchava no mal o uvo, terminou na mamita e perdeu o uvo todo. Não prendeu pra matar, porque mamitou demais. Que o uvo dela ficava arrastando no chão. Essas vacas assim ninguém tão querendo muito mais, não. Essas que arrastam o uvo. Não. Você vê que a genética agora, o uvo é de uma panela, né? É por isso que eu digo a você. Se misturar o gesto com o holandês também vai ter esse problema. Que o uvo vai ficar perto demais do chão. É, tem gente. Vai ficar com muito uvo e perto do chão. É. Porque a gesta é uma vaca de muito uvo. E pequena, né? Mas o uvo é conformado no meio das pernas. Sim. Porque a gesta é uma vaca de muito uvo. Mas o uvo da gesta é conformado no meio das pernas. Sim. A apurada. É quando mistura com a outra ela desce pra baixo. Não tem pra onde não. É. Muda sangue, muda a união genética, muda tudo. Como é o nome do teu pai? Valdeci de Freire. Valdeci. Quer mandar um abraço pra alguém? Ah, fé que me achou. Eu não vou mandar pra ninguém. Eu vou me especifico. Vou dizer assim. Pra quem for amigo da gente, for do conhecimento da gente, se sinta homenageado. Porque tem medo de falar em uma pessoa e pecar. É desse jeito. E você não vai se lembrar de todo mundo que merece, né? É verdade. Infelizmente a realidade é essa. Você não vai se lembrar. Porque a gente mexe com muita gente. Muita gente merece. E você não vai se lembrar no momento. Não vai se lembrar. Eu faço assim pra ver. A gente não é um computador, né? É. Aí quem for do conhecimento da gente, que for do nosso vínculo, se sinta homenageado. As pessoas dizem, manda um abraço pra mim. Aí tem tantos que pediu, o cavalo não mandou aí, né? É. Aí eu digo, mas ele mandou pros outros e não mandou pra mim. Aí fica chateado, né? Aí pra não cometer esse pecado, a gente... É verdade. Eu sou desse jeito também. Não. Ô Luca, tu quer... Tô encerrando, mas tu quer mandar um abraço pra alguém? Não sei o que sabe aí. Não, se o cavalo for mandar pra alguém, fica com o peixe, deixa ele... E reaprender com o irmão. É, tem senhor. É, e o... Igual eu faço oferta direto, não. Não adianta eu mandar pra um e ficar um bocado cobrando. É, então manda pra todo mundo morrer, né? Manda pra todo mundo. E que manda a mão pra mim. E que for do vínculo sabe. Quem for do vínculo, que for amigo, sabe. A pessoa se vê, né? É. Porque não adianta citar nome, não. Porque vai com uma cobrança muito grande. E a gente esquece. Não tem como lembrar de todo mundo. Eu só fiz uma lista aí. Vendo uns 30 dias. Tem muita gente para o vínculo. Todos os dias. Tem dia que eu não atendo o meu pessoal, não é que eu não quero. É que é trabalhando e você não tem como. Se você for parar pra olhar o celular, você não tem como. Tem dia que tem 60 mensagens. 60 contatos diferentes. Como é que você pode responder? Olha aí. Se você deixar um gol de parar, não. Olha como eu pergunto uma coisa, você vai responder. Aí acaba que você não tem como responder, né? E a Roca tá negociando aí, né, né, Luca? Depois nós sabemos do resultado. Oi, vai mandar um abraçamento pra noiva, mano? E aí, oi. Foi valeu, né? Já dá pra encarar a gente. Hã? Já dá pra acirar, é que sim. Ha ha! Vai fazer uma coisa a gente.